Saber que houve aquele surto de liberdade, houve aquela tentativa. Então esse é o sentido da manipulação, do próprio achatamento do povo. Observe-se que aqui em Patidão Férez as pessoas não sabem do que houve realmente, quer dizer, não são os verdadeiros heróis esses homens que lutaram pela liberdade. Então esse tipo de opressão, ele necessita estar sempre escravizando em todos os sentidos, não somente materialmente, com a tortura, com o tronco, com o gonzo, não. Então, dominar no sentido de tirar das pessoas a possibilidade de se afirmarem, de existirem, de resistirem. Então essa ordem, ela concentrou no sentido, naquele período, no século XIX, ela era uma forma de mostrar aos outros escravos para que não fugissem, para que acatassem e se submetessem à ordem dos seus senhores. Sete escravos foram condenados a 650 açoites e a andarem três anos com os gonzos de ferro no pescoço. As mulheres foram todas absolvidas. O réu, Manuel Congo, abusando da bondade do seu senhor, fugiu de casa e se pus no mato, em atitude de defesa, com armas de fogo e resistência, como tudo consta nos altos. Pelo que foi dito, verifica-se que, indo as forças armadas os bater a fim de serem punidos com as penas da lei, o dito escravo, Manuel Congo, dispara uma espingarda no pedestre Constantino Francisco de Oliveira, que ali ficou morto. Visto a decisão do júri de sentença, julgo o réu, Manuel Congo, escravo do capitão-mor, Manuel Francisco Xavier, em curso no artigo 113 do Código Criminal, e o condeno à pena de morte, que será dada na forca. O Fânio chegou e contou a gente toda. Depois mandou buscar comida. Diz-se que ia levar a gente pra um lugar onde nunca mais havia de ver a cara do senhor. A tingue, caiam, auê, indori, pandô, só tingue. O primeiro assalto foi dado com bom êxito. Novamente, de acordo com o Ministro de Paz, e com o chefe da legião, mandaremos fazer novos explorações, e logo que se estivam vestidos, serão assaltados até a completa extinção dos malvados mortos ou presos. Até a completa extinção dos malvados mortos ou presos. Manoel Congo, isso aí é uma coisa que eu, sinceramente, eu ouvi falar muito sobre a história aí do, sobre Petrópolis, entendeu? Mas nunca ouvi falar sobre o Manoel Congo. Eu ouvi dizer que foi ele que liberou uns certos escravos aí. Só isso. Eu ouvi falar que é uma história grande, né? Eu ouvi falar dele, mas essa história não tem significado nenhum. Eu não sei ler, não sei nada. Não, nunca ouvi falar sobre o Manoel Congo, não conheço, não sei de nada sobre o Manoel Congo. Se eu soubesse, eu diria, mas eu conheço pouco. Só as pessoas mais idosas que conhecem. Por respeito de escravo, nada. Não ouvi falar. Não, não quer falar, não. Se você dizer que é indipetível de escravo, você é desabégo. Agora, se o Manoel Congo, não quer falar nada sobre ele, não. Olha, que nem teve uma dona ali, o senhor Constantino mesmo, morreu com 125 anos. Ela contava o tempo da escravidão. Ela tinha marca. Morreu com 125 anos. Ali na casa dele. E diz que a vida era meia pesada, sabe? Então, todos os escravos eram marcados. E ela tinha marca. Ela morreu com sangue de 25 anos. A primeira parmeira que tem de frente, que é a porta onde era o gabinete do rei, ainda está lá em pé. As duas paineiras ainda estão em pé lá. Era onde era o setor do apartamento dele, lá em cima, que ele olhava lá de cima, os escravos caem baixo, né? Andou um lado, era o terreiro de café. E do outro lado era a fazenda, Sanzalo, Engenho de Café. O moinho ainda existe lá, que está lá ainda. O moinho ainda está lá. O maneuco foi o cabeça que revoltou. Então, fugiu para outra fazenda, para lá. Mas aí eles foram buscar, que não aceitavam. Não fala porque o maneuco, naquela época, não tem mais ninguém naquela época aí. Não tem mais ninguém. O vento da liberdade vem mais forte. Passa veloz entre grades. Geme nas folhagens. Dobra arbustos. Leva choro de criança pelo espesso da mata e segue. Resvala nos limos e seixos dos rios. Agida asas de pássaros buscando ninhos. Deixa a senzala e a morada da fazenda. Atravessa veredas. Corre sobre campo aberto. Desliza no capim da encosta e amplia-se forte e livre. Além da serra imensa e alta. Tizão botou fogo na mata. Vagalume alumiou toda a mata. Tizão botou fogo na mata. Vagalume alumiou toda a mata. Cadê paca? Cadê onça? Cadê luzia? Cadê cobra? Cadê cutia? Tá na mata. Cadê mina? Cadê fongo? Cadê benguela? Cadê porta sem taramela? Tá na mata. Cadê lenha? Cadê fogo? Cadê gamela? Cadê caça? Cadê panela? Tá na mata. Cadê pai? Cadê mãe? Cadê titia? Cadê povo da freguesia? Tá na mata. Oi, tá na mata. Na mata. Oi, que digo? Tá na mata. Na mata. Oi, tá na mata. Na mata. Oi, todo mundo tá na mata. Na mata. Tizão botou fogo na mata. Vagaluna, iluminou toda mata. Tizão botou fogo na mata. Vagaluna, iluminou toda mata. Cadê paca? Cadê onça? Cadê luzia? Cadê cobra? Cadê cutia? Tá na mata. Cadê mina? Cadê combo? Cadê benguela? Cadê porta? Sem taramela. Tá na mata. Cadê lenha? Cadê fogo? Cadê gamela? Cadê caça? Cadê panela? Tá na mata. Cadê pai? Cadê mãe? Cadê titia? Cadê povo da freguesia? Tá na mata. Oi, tá na mata. Na mata. Oi, todo mundo tá na mata, na mata. Ei, oi, tá na mata. Justino Benguela. Adão Benguela. Epinguane. Tá na mata. Sente Moçambique. José Fangola. Pedro Dias. Mariana Crioulo. Que bom que é o Moçambique? Tá na mata. Vinho do sapateiro. Que é o Crioulo. Justino Benguela. Adão Benguela. A fangola. Mariana Crioulo. Pedro Dias. Sente Moçambique. Adão Benguela. Justino Benguela. Mariana Crioulo. Pedro Dias. Tá na mata. Sente Moçambique. Justino Benguela. Camelo Sapateiro. Adão Benguela. Mata Crioulo. Mariana Crioulo. Justino Benguela. Tá na mata.